Toma um remédio, depois você acaba. Toma. Ai, é calor não. Tá. Você tá com os avermelhos, né? Tô. Todo mundo hoje empenhado pra fazer o almoço do padre. Ai. Hoje, hoje que é o almoço do padre, galera, empenhado. Olha só. Rapaz, o que vai ter de bom, será, hein? Quando eu venho almoçar aqui, é arroz, feijão e ovo. Olha. Agora, quando vem visita, eles preparam um banquete aqui pros outros. Olha só, rapaz. Ô, vovô Anésio. Vovô Anésio empenhado. Tô esperando você tomar o remédio. Eu sei. Ele ajuda. Ele não ajuda em nada, né? Fala aí. Ajuda? Opa. Vô. Vô. Toma o remédio. Eu vou tomar e deixo descascar essa daqui. Aí eu vou tomar. Toma o remédio. Ele. Ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Hoje vovô Anésia e vovó Elza recebem o padre aqui pra fazer uma comida bem gostosa, que legal, parabéns e vovó, você é uma cozinheira de mão cheia. Todos falam, viu? Todos. Não tem um que não fala, a dona Elza é a cozinheira de mão cheia. Não, pessoal, na hora que vê, fala que você é muito caprichosa nas comidas. Você tá sempre cuidando das panelas. Você tá sempre olhando tudo. Olha isso, pessoal. Essa carne é uma carne especial. Olha o cheiro dessa carne, pessoal. O pessoal não tá sentindo cheiro nenhum. Oi, vovó. Como é que chama aquela moça que falou comigo ontem no celular? Nossa, eu preciso ver lá certinho. É uma vez que vem. É de Carapicuíba. Aí, é só? Ela diz que vem daqui um mês aqui. Hã? Daqui um mês ela diz que vem aqui. Aí, ó. Por favor, viu quem for vir pra passar o dia inteiro, ó. Ó a cara que minha avó faz. Não, não. Tô avisando você, né? E eu? Pra você deixar o dia inteiro livre. Tá vendo, pessoal, a cara que a avó faz? Não, não tô falando. É cara que minha avó. Aí você tá já fazendo. Tô brincando. Tô brincando, viu, gente? É pra vir pra passar o dia inteiro mesmo. E aí, ó, a pandemia liberou, viu? Agora vai poder usar, não precisa usar máscara até em lugar fechado. Lugar fechado, não vai precisar utilizar mais máscara. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Então, graças a Deus, estamos no fim dela. Ano eleitoral. Pandemia vai embora, né, meu? E aí, capricho. Olha só, gente. Tá bom, senhora. Tá bom. E aí, capricho. Ó, ó. Tomar o remédio. Põe esses daqui aqui, ó. Põe aqui, ó. Descansa um pouco. Viu? Viu? Cê sabe onde que a gente vai já já? Cê lembra onde que a gente vai já já? Aonde? Lá no posto Ah, bom Tem fisioterapia hoje Tá bom Tem fisioterapia hoje do vovô Ih, gente, olha que beleza Ó Vou falar um também pra você Escuta eu aqui, ó De manhã Espera a avó pra te dar o remédio Não mexe ali, não Senão você toma o remédio errado De manhã Espera a avó Ó, deixa eu te explicar Senta aqui, senta aqui Explicar pra você Eu vou explicar, senta aqui Ó Tá vendo que tá escrito Segunda aqui Segunda, terça, terça Só aqui, ó Só aqui O que tá escrito aqui, ó Aqui, ó De manhã E Meio dia Meio dia E aqui E aqui Ah, não tô vendo nada Noite Ah, é Noite Então Então Meio dia E de manhã Quando você for vir pegar Além de olhar o dia Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Você tem que olhar o período Você tem que olhar o período Ah, eu tô falando sério Ah, eu tô falando sério É sério? Eu tô falando sério Pelo amor de Deus Você vai deixar daqui uns cinco, seis dias Vovô A gente vai dar na peida E não para mais É Para de brincar comigo, rapaz Meu Deus do céu Você pensa quanto que me irritou Ei, gente Hoje o dia tá Hoje a programação tá cheia Onde que é que passa aqui? Onde que é que passa aqui? Aqui, né? Aqui